Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, o vídeo de hoje eu estou muito animada pra fazer Bom, é o vídeo de quando eu levei a minha primeira advertência Depois eu não levei mais nenhuma advertência, essa foi a minha primeira e última E eu vou contar a história pra vocês de como aconteceu, foi uma coisa bem boba Mas eu vou contar tudo pra vocês e meu gato está mexendo no meu pé agora No meu pé que ele está mexendo Fala, oi pessoal! Enfim gente, vamos lá Isso aconteceu ano retrasado, eu estava no quinto ano E bom, tinha um menino que hoje eu estudo com ele, inclusive Que ele era da minha sala naquele ano, né? Aí a gente chegou lá na escola, todo mundo animadão, né? Cinco e meia da manhã Aí beleza, a gente chegou lá Aí a gente ficou no corredor E eu encostei assim no corredor e fiquei com a perna assim E ele pegou e passou e me deu um chute Aí, né, eu vou perguntar pra ele porque ele tinha me dado um chute Aí ele falou que porque ele queria Aí depois eu dei um chute nele Só que o chute que eu dei nele foi um pouco mais forte do que ele deu em mim Então ele começou a chorar, aí ficou um morrochão Aí... Nossa, uma vida louca, né? Ele deu um chute nos moleques Aí ele pegou e falou assim Que eu tinha dado um chute nele Que eu tinha dado um chute nele E ele não sabia o porquê Aí a gente foi lá pra diretoria E nessa hora já comecei a chorar, né? Porque eu nunca tinha levado uma advertência Aí eu fiquei com medo da minha mãe brigar comigo A gente foi lá embaixo E... Entrou na diretoria Aí a gente ficou esperando lá a diretoria aparecer Aí a professora Enfiou a gente dentro da sala da diretora, né? A gente entrou lá na sala Aí a gente ficou sentado Eu tava chorando já nesse momento Tipo... Tipo, tudo desesperado Aí ela falou assim O que que aconteceu? Aí os dois começaram a falar Aí ela falou assim Que ela quer a história de um E depois a história de outro Aí ele contou a história dele Que ele passou E sem querer chutou o meu pé Aí eu... Aham, tá bom Aí depois eu contei a minha Que ele chegou Deu um chute em mim Aí eu perguntei o porquê E ele falou o que ele queria E eu dei outro nele Aí beleza Aí ela deu uma advertência pra gente Só que nessa hora, gente Vocês deviam estar lá Pra ver o que aconteceu Porque eu fiquei assim Eu era uma bobinha naquela época Tipo, eu nem sabia o que tava acontecendo Enfim, foi muito engraçado Aí a gente chegou lá Na sala Eu chorando Ele também chorando Porque ele era o meu amigo Ele não queria que eu levasse a advertência Aí beleza Aí a gente pegou E chegamos em casa Aí eu cheguei A gente saía da escola 11h30 Aí eu saí da escola E vim pra casa Aí eu contei pra minha mãe Mentira Demorou, ó Décadas Eu peguei Aí eu chegava da escola 11h30 Fiquei o dia inteiro Sem contar pra minha mãe E depois Quando eu levantei No outro dia Às 5h30 da manhã Mentira Às 6h da manhã Eu contei pra minha mãe Chorando Fui lá no quarto dela E falei Mãe, eu levei uma advertência Ela perguntou por quê E eu falei Que o menino Tinha chutado ela Tinha chutado eu Desculpa E eu chutei ele Aí ela falou assim Ela assinou E falou que tudo bem E que aí eu falei Pro meu pai depois E ele falou assim Que não é pra mim Ficar ponhando na escola E gente Eu também acho Que o menino vem lá E dá um chute em mim E eu não posso Dar outro nele, né É irresponsável Ai Ah, mentira Não é irresponsável Porque eu errei Eu errei Ai, como eu te amo Guato Não estou postando Muito vídeo no canal Eu assumo Porque tá muito difícil Eu tinha 7 trabalhos Pra fazer E agora eu só tenho 2 Graças ao nosso Deus Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Dê um like Pelo esse gatinho aqui Ó, maravilhoso Que está um pouquinho Doido hoje, né Tá um pouquinho doido, né Enfim Um beijo E até a próxima